E aí galera, beleza? Tito Tutors na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Está querendo começar 2018 com um novo smartphone, mas tem pouco dinheiro pra investir? Essa lista é pra você. Nesse mês de dezembro, vamos agora fazer várias listas de smartphones com várias faixas de valores. Bom, e pra começar e inaugurar essa série de vídeos, a gente vai fazer aqui pra vocês os melhores smartphones que você consegue comprar com R$500. Um valor muito pouco pra que esses smartphones oferecem. Bom, deixa eu já falar pra vocês que a organização dessa lista é pura e unicamente pelo preço. Então, começando do menor para o maior, tá? Então, vamos lá conhecer cada um desses smartphones. Mas deixa eu lembrar pra vocês que tem links na descrição, beleza? E lá você vai conhecer um pouco melhor sobre eles. Vamos lá então, partir pro nosso vídeo. Pessoal, começamos a nossa lista com um smartphone que, pô cara, acabou de ser lançado praticamente. Mas coube na lista, né? Deu tempo da gente colocar ele. E ele tá aqui, cara, por unicamente as suas especificações e o preço. É o Liego T5C. Veja os detalhes dele no vídeo. Pessoal, esse é aquele smartphone pra quem tem pouquíssimo dinheiro pra investir e quer um smartphone com um bom hardware. Quer um bom desempenho. Porque ele tá custando, pessoal, na Gearbest, isso é por tempo limitado, a bagatela de R$328. É o menor preço da nossa lista, tá? Ele conta com 3GB de memória RAM, 32GB de armazenamento. Foi lançado agora, tá? Poucos dias atrás. E coube muito bem pra gente colocar como o primeiro smartphone aí. Bom, a gente vai ter o Android 7. Uma tela de 5.5 polegadas, que é 1920x1080 pixel. Ele tem um processador octa-cord de 1.8 GHz. A GPU é a Mali T820. Vamos ter 3 câmeras, tá? São 2 traseiras. Uma de 13 megapixels. E a outra de 2 megapixels. E a frontal é de 5. Temos uma bateria boa. São 3.000 mAh aqui. Dá pra você expandir a memória com o cartão SD, né? É até 128GB. E é isso. O smartphone muito bonito, como vocês podem ver também na imagem aí. Bem acabado. E custando R$328,00, eu acredito que está muito em conta. E o segundo smartphone que nós recomendamos pra vocês na faixa de R$500,00, é o Elefone P8 Mini. Esse smartphone, inclusive, a gente já analisou no canal. E clicando aí nos cards, você vai direto pra análise. Beleza? Acho que é uma boa antes de você querer ver qualquer outra coisa, ver a análise completa dele. Então, veja mais detalhes dele agora no vídeo. Ele roda o Android 7, vem com processador MTK6750T. E ele custa, pessoal, R$426,00 na loja Gearbest. Pessoal, esse smartphone aqui, ele é muito bacana. Pra você ter ideia, depois que eu analisei ele aqui no canal, inclusive tem análise dele, eu deixei com o meu pai, ele está usando até hoje, e tem gostado muito, tá? Apesar dele ser um daqueles usuários mais básicos. Mas ele vem equipado com 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento, que pode ser expansível até 128GB no cartão SD. Android 7, o destaque dele aqui, pessoal, é as câmeras, tá? Na câmera traseira a gente tem 13MP mais 2, são duas câmeras. E na frontal a gente tem 16MP, tem uma câmera frontal excelente. A bateria aqui é de 2680mAh, não é nada de extraordinário, mas está dentro aí da média da maioria dos smartphones. Tem uma tela boa, ela é Full HD de 1921x1080px. Então, assim, é um smartphone excelente, tá? Pelo preço e pelas configurações, eu acredito ser uma boa pedida. Vale lembrar, pessoal, que aqui a gente tem uma tela um pouco menor, tá? São 5 polegadas apenas. Mas, se você está de boa, está tranquilo com tela menor, é uma boa escolha. E o terceiro smartphone da nossa lista é de uma marca que fez bastante sucesso esse ano aqui no Brasil, que foi a Verne. Conhece ela ainda não? Já peguei dois smartphones dela aqui no canal, um foi o Verne Mers e o outro foi o Verne Thor. Os dois são excelentes e estão comigo até hoje. Você pode conferir a análise dele aí nos cards, tá? Ele é bem legal. Vou deixar todos os detalhes aí no vídeo. Aqui a gente vai ter 6.200 mAh de bateria. Então tem uma bateria excelente, tá? É muita bateria. Vamos ter aí 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno, processador MTK, 6753, é de 1.3 GHz, que é octa-core, né? Roda o Android 7, vem com uma tela apenas HD, tá? Não é Full HD. E ela é uma tela de 5.5 polegadas. A câmera traseira é de 13 megapixels, a frontal é de 8. Um pouquinho mais do que o anterior. Enfim, é um ótimo smartphone aí pelas suas configurações. Também conta com um visual bastante bonito. E custa 426 reais na GearBash. Também tem link na descrição. Bom pessoal, continuando a nossa lista de smartphones, agora a gente tem um outro smartphone que fez bastante sucesso esse ano. Principalmente pelo preço, né? E tá nessa faixa também de 500 reais, galera. Por incrível que pareça. É o Blublo S1. Ele é muito parecido com o Xiaomi Mi Mix. Ele tem uma boa configuração. Inclusive a gente fez análise dele aqui no canal, hein? E você pode conferir a análise dele aí nos cards. Eu recomendo que você veja aí, viu? Bom, é um excelente smartphone. Veja todos os detalhes também agora no vídeo. Ele tem, pessoal, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. E vem com o processador Helio P25. Tudo isso custa 475 reais. O mais interessante aqui é o design. Ele é muito bonito. Bastante parecido com o Xiaomi Mi Mix. Só que o preço dele está incrivelmente mais barato, né? A gente roda aí o Android 7, né? A GPU dele é a Mali T880. E um detalhe mais bacana é que ele é octa-core e é de 2.5 GHz, né? Então tem um pouco mais de potência aí do que os anteriores. A tela dele é uma tela Full HD de 5.5 polegadas. Tem proteção Gorilla Glass. E tem também a curvatura de 2.5D. A câmera traseira é de 13 megapixels. A frontal é de 5. Esses smartphones, geralmente, não tem uma câmera muito boa, tá? Então, assim, se você for querer pegar esses smartphones nessa faixa de valor, já saiba que a câmera não é das melhores. Bom, pessoal, e por último, mas não menos importante, a gente tem aqui na lista também o smartphone da Xiaomi, né? Não poderia deixar de entrar na nossa lista. Apesar de ser uma lista um pouco de smartphones com valor um pouco mais baixo, a gente tem aqui, realmente, um smartphone muito bom. É o Xiaomi Redmi Note 4X, tá? Ele é um smartphone também excelente. Se eu não me engano, também fiz a análise dele. E você pode conferir aí nos cards. Ele custa, pessoal, R$ 498,00 na loja Gearbest. Vem equipado com o i9 e Snapdragon 625. É outro smartphone que eu também fiz a análise dele aqui no canal. Ele é bem bonito, como vocês podem ver. É um Xiaomi, né? Tem a GPU Adreno 506. E tem ótimas configurações, como já dissemos aqui. Ela é 1080p. A bateria é de 4.100 mAh. Câmera traseira é de 13 megapixels. Câmera frontal é de 5. E é isso aí, pessoal. Excelente smartphone também. Que eu acho que vale muito a pena para quem está com pouco dinheiro para investir. Gostou da nossa lista? Então, tem links na descrição para você conferir mais detalhes de cada produto apresentado aqui. Fica ligado, porque tem mais vídeos vindos sobre esse assunto aqui no canal. E você não pode perder. Valeu, então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa o gostei. Compartilha e se inscreve. Valeu. Tchau, tchau.